Rádio Piauí Olá, está no ar o Foro de Teresina. Nós estamos de volta aos estúdios da Rádio Batuta, no Instituto Moreira Salles. Eu vim aqui especialmente agradecer a você, eleitor do Estado de São Paulo, que me colocou lá dentro, escolhido por Jair Bolsonaro. E eu, Fernando de Barros e Silva, diretor de redação da revista Piauí. Estou, como sempre, acompanhado do José Roberto Toledo, editor do site da Piauí. Fala, Toledo. E da repórter Malu Gaspar. Oi, Malu. E aí, gente? Está todo mundo corrido, pressa total. O que eu fiz? Eu selecionei máximas do WhatsApp. Quem proibiu o Bolsonaro de não ir aos debates foram os médicos. Não o carcereio. Essa é boa. Depois da maratona do Foro ao vivo no último domingo, nós voltamos ao nosso horário habitual, 5 da tarde, no site da Piauí, no nosso canal no YouTube e também em todos os tocadores de podcasts para você baixar no seu celular. Estamos acertando as pesquisas com a possível fraude. Só pode ser isso. Caramba, pessoal. Só pode ser isso. Agora, qual a resposta do TSE? Qual a preventiva do TSE? Você não vê quando tem uma carregada do Haddad? Tem meia dúzia caindo na carregada. O Foro de Terezinha é dividido em três blocos e nós vamos abrir a conversa dessa semana falando do arrastão da direita no primeiro turno. Só o partido do Bolsonaro, o Partido Social Liberal, elegeu mais de 50 deputados. No segundo bloco do programa, nós vamos falar sobre o impacto das redes sociais e da televisão, dos programas eleitorais e do papel da imprensa ao longo desse processo de primeiro turno. E, por fim, no terceiro bloco, que a gente vai gravar só à noite, na noite dessa quarta-feira, depois da divulgação do Datafolha, da primeira pesquisa presidencial do segundo turno, nós vamos comentar como largam para o segundo turno Jair Bolsonaro e Fernando Haddad. A eleição do último domingo pegou todo mundo de surpresa. Houve uma enxurrada de votos na direita ou na extrema-direita, como se queira chamar. Acho que as duas coisas misturadas. Houve um arrastão. Só o partido do Bolsonaro, o PSL, tem oito deputados. Agora elegeu 52, esse número tende a aumentar. Nós tivemos fenômenos surpreendentes no Rio de Janeiro, como a votação do candidato Wilson Witzel, do PSC, apoiado pela família Bolsonaro. A votação do Romeu Zema, do Partido Novo em Minas Gerais, que se credenciou em primeiro lugar para disputar com a Anastasia o governo. Foi uma surpresa enorme para todo mundo. E a votação do Dória, que é um tucano, mas que está totalmente atrelado ao Bolsonaro, que também sai na frente do Márcio França em São Paulo, embora a situação para ele não esteja tão tranquila. Toledo, vamos começar conversando um pouco, fazendo um balanço do Congresso, da Câmara especificamente, do que aconteceu no último domingo. Primeiro eu queria dar crédito para o Jair Nicolau, pesquisador Jair Nicolau, que no programa do Foro Teresina ao vivo já tinha alertado para o caráter histórico dessa eleição. E ele escreveu um artigo ainda melhor num site Observatório das Eleições ontem, terça-feira, no qual ele salienta uma coisa que, de fato, é muito importante. Que mais do que o PSL, partido do Bolsonaro, ter eleito 52 deputados, o que significa a segunda maior bancada da Câmara, atrás apenas do PT, com 56, foi o fato de que o PSL recebeu a maior votação para deputado entre todos os partidos. Muito impressionante. 11,3% e o PT, que elegeu uma bancada, teve só 10,4%. Por que isso é impressionante? Porque nunca antes, na história desse país, um partido que foi refundado faz seis meses, porque é isso que aconteceu, o PSL recebeu a adesão do Bolsonaro faz menos, faz seis meses, exatamente seis meses, e, portanto, mudou completamente do que era. Em seis meses, o partido que não era nada passou a ser o partido mais votado do país na Câmara dos Deputados, que é o que define o poder partidário, porque é daí que vem a distribuição do dinheiro do fundo partidário, do fundo eleitoral e o tempo de televisão. Aí vamos dizer, não, mas o tempo de televisão não importa mais para nada. Não é bem assim. Ele foi muito menos importante nessa eleição, mas eu duvido que vai ter gente abrindo mão do tempo de televisão na próxima eleição. Então, o que aconteceu nessa votação para a Câmara? Uma mudança radical. Pela primeira vez, você tem dois partidos concentrando a maior parte, maior parte, quando você divide em várias partes, né? Não a maioria. Dos votos, que são o PSL com esses 11,3% e o PT com 10,4%. Depois vem um bloco de nove partidos que tiveram uma votação média, intermediária, digamos assim, e que tendem a sobreviver, né? Vamos lembrar, são 35 agremiações que disputaram a eleição, 30 conseguiram representação na Câmara, mas nem todas essas 30 vão sobreviver, porque 14 delas, das 35, ficaram presas na cláusula de barreira. Não vão receber nem dinheiro, nem ter tempo de TV, nem acesso. O que pode haver aí é uma fusão ainda, uma movimentação nessa janela. Muito provavelmente vai acontecer, porque os partidos que ficaram presos na cláusula de barreira, esses 14 partidos não são partidos quaisquer, Rede, PCdoB, PPL, PHS, Patriota, PRP, um monte de uma sopa de letrinhas aí. Alguns são quaisquer. Os deputados desses partidos, eles têm o direito de mudar para outro partido sem sofrer qualquer tipo de sanção, porque afinal de contas, o partido deles está condenado. Tem o direito de uma janela de um mês, não é isso? Na verdade, já está se falando nisso agora, né, Toledo? Todo mundo já fazendo as conversas de bastidores para decidir fusões, né? Decidindo o que vai fazer, o PCdoB que ficou sem ver recursos, né? Exatamente. Então, só para situar a discussão de quem são esses partidos que tendem ao desaparecimento. Do lado da direita, digamos assim, você tem PHS com quatro deputados, Patriota com quatro, PRP com quatro, PMN com dois, PTC com dois, Democracia Cristã com um. Dá 17. Esses 17 podem automaticamente ir para o PSL. É um cenário absolutamente... 17. 17. É um número cabalístico. Você vê? Até fechou. Dá até um marketing. É. Paciolo já ia encontrar uma razão aí para... É, então seriam 52 mais 17. Isso de um lado. Do outro lado, Rede, PCdoB e PPL também foram barrados e devem procurar fusões com partidos de esquerda, talvez, né? Não necessariamente o mesmo, né? Não. A Rede, por exemplo, está falando com o PV, PCdoB é mais próximo do PT, mas não sei se vai para lá. E o PPL é um deputado só, não vai fazer nenhuma diferença. Bom, aí sobram esses nove partidos do meio que vão dar a maioria ao futuro governo, seja ele qual for, né? Do PT ou do PSL, que eu acho mais provável, que tiveram entre 4,7%, vamos arredondar, 5% e 6% dos votos. Tem nove partidos nessa faixa com uma votação muito parecida, que são PSDB ou PDT, passando por PSD, PP, MDB, PSB, PR, PRB e DEM. Que sopa de letrinha. Ou seja, e abaixo deles os 10 nanicos que também sobreviveram, porque não ficaram na cláusula de barreira, e que também correm sério risco de serem absorvidos por partidos maiores. Nesse grupo tem do PSOL ou PPS, passando pelo novo, Podemos, PROS, PTB, Solidariedade, Avante, PSC e PV. Então, o que eu quero dizer com isso, desculpem os ouvintes, é que a tendência mais provável em caso de vitória de Jair Bolsonaro é que você tenha a formação de um grande partido de direita no Brasil, capitaneado pelo PSL. Então, agora eu vou contar uma coisa que eu já fiquei sabendo de ontem para hoje. Na verdade, a formação desse grande partido já começou. Quando o nosso ouvinte estiver ouvindo isso, provavelmente ele vai estar olhando nas manchetes a notícia de que o PSL desencadeou uma operação para atrair outros deputados e parlamentares, porque vai ter uma reunião à tarde num hotel na Barra da Tijuca de toda a bancada eleita pelo PSL que vai ser orientada justamente a fazer isso, atrair novas pessoas, falar com as pessoas que já estão procurando o PSL de segunda-feira para hoje. Já tem gente procurando deputados do PSL na Assembleia, vereadores do PSL. Aqui no Rio esse fenômeno está saindo forte por causa da votação do Wilson Witzel e também na Câmara. Então, a tendência do PSL crescer é muito grande. Aqui para o segundo turno, eles querem já garantir que o Bolsonaro seja eleito com a maior bancada da Câmara dos Deputados. Não me parece que vai ser uma missão muito difícil, porque está todo mundo já querendo pular no barco de quem está ganhando a eleição. A gente teve um fenômeno de encolhimento de alguns partidos, especialmente do PSDB, que perdeu 20 deputados. Tinha 49, agora elegeu 29. Perdeu senadores também. O PSDB que foi o avalista moral, digamos, uma espécie de respaldo político e moral para o impeachment, achou que ia se beneficiar de alguma maneira, assim como o PMDB, que exerce a presidência até hoje, são partidos que são os dois grandes derrotados dessa eleição. O PSDB, principalmente, porque eu acho que era um dos polos que organizou a política brasileira desde o Real e como oposição ao PT, no governo primeiro, depois como oposição ao PT. O Marcos Nobre também, no nosso foro de domingo, ao vivo, com o professor de filosofia o Marcos Nobre, colunista da Piauí, falou que acabou o que ele chamou de República do Real. A gente está vivendo um quadro completamente novo. Esse partido que elegeu mais de 50 deputados é um partido do Bolsonaro. Não existe esse partido. Poderia ser o PSC, poderia ser o Pró, sei lá, poderia ser qualquer um. Não importa. Esse partido não existia. E agora, como diz Toledo, ele tende a ser um mega partido de direita, de extrema direita e direita. Ao mesmo tempo, a gente não sabe como é que a coisa vai se configurar. É claro que tudo depende da vitória ou derrota do Bolsonaro para que esse partido dê, de fato, as cartas na política brasileira. Só para terminar essa análise, que é um fator do qual a gente não falou no domingo e que a gente está deixando de falar agora, mas que eu acho que a gente não deveria esquecer, que é o fator Lava Jato. Boa parte dos deputados e senadores que não se elegeram são pessoas que apareceram na Lava Jato. E o próprio Bolsonaro não deixa de ter sido beneficiado. Ele foi beneficiado pelas denúncias da Lava Jato. E eu peguei aqui um dado que a BBC levantou 30 políticos derrotados nas urnas que estão envolvidos na Lava Jato. Isso porque eles não contaram aqueles que já tiveram os inquéritos arquivados e tudo. São só os que estão sendo investigados hoje. Isso inclui alguns do PSDB, alguns do PP, vários do MDB, eu já ia falando PMDB. Eu acho que também os números que mostram a renovação, que é muito grande, uma renovação recorde, tanto na Câmara quanto no Senado, levam a gente a concluir que isso também é um efeito da Lava Jato nas eleições. Renovação que não significa que as coisas vão melhorar. Mas as pessoas tiraram do poder, uma implosão do sistema político e a emergência de lideranças ligadas às manifestações contra o impeachment e beneficiadas por... E que tem, estão impulsionadas pela Lava Jato, o efeito Lava Jato. Joyce Hasselman, Alexandre Frota... Só lembrando que essa decisão nunca é motivada por apenas uma razão. Lógico, né? Então, só para dar um exemplo, dos 23 deputados que aprovaram a reforma da Previdência na Comissão Especial da Câmara, só cinco foram reeleitos. Vai saber se foi por causa da reforma ou não, né? Exatamente. Mas tem alguns aqui, tipo Eunício, Edson Lobão, Romero Jucá, são gente enrolada mesmo nesse caso. Que também estão vinculadas ao governo, que é o governo mais popular da história do Brasil. Então, nunca é um fator só que puxa isso, né? De PT. Uma curiosidade, um sintoma, digamos assim, do que aconteceu, dos 52 parlamentares do PSL que foram eleitos, 47 nunca foram parlamentares, ou seja, quase todos. É uma renovação conservadora. Uma renovação conservadora, tem uma concentração de... Você pegou isso numa bancada de policiais, muita gente que se elegeu nessa órbita, não só no PSL, né? Tem os evangélicos também, né? Tem um grupo de evangélicos fortalecido, mas tem essas personagens, personalidades avulsas, digamos assim, que orbitaram em torno do bolsonarismo e do antipetismo, né? Eu tentaria botar numa palavra só o moralismo, porque pode ser o moralismo pela corrupção, pode ser o moralismo de costumes. Tanto que os dois primeiros projetos que a gente pode apostar, né? Podemos apostar um chope aqui, se a gente quiser. Vão ser aprovados. Mudança no estatuto do desarmamento, escola sem partida. Quem acha que isso não vai passar no Congresso? Redução da maioridade penal. Redução da maioridade penal. Essa agenda que você tá falando. Pena de morte, por aí vai. Pena de morte, eu não sei se tem já esse projeto, mas os outros já estão... Deve só ressuscitar algum lá, né? Vão, são a agenda prioritária, né? Então, a gente pode esperar que o Congresso vai pautar essas coisas. Porque o Bolsonaro vai precisar, se eleito, dar uma satisfação pra ser eleitorado. Rapidamente. Muito rapidamente. E essa é uma agenda que não tem discussão econômica, não tem traves que vão precisar ser negociados com o grande capital. Nem grandes maioria, né? E a minoria, né? Que vai fazer oposição a isso, vai estar restringida ao PT e mais meia dúzia de gato pingado. Então, realmente, ele vai ter uma possibilidade de aprovar uma agenda de cara vai ser um trator. A questão das armas já está até pronta. É. A emenda que tira o dispositivo do Estatuto do Desarmamento que relaxa a questão do porte de armas, por exemplo. Eu só queria destacar uma outra coisa que não tem nada a ver com isso que a gente está falando que é o Congresso, que é o aspecto das eleições majoritárias, como, por exemplo, a do Wilson Witzel, que terminou em primeiro lugar no primeiro turno, vai disputar contra o Eduardo Paes, que não é do PSL, que é do PSC, outro partido antigo, partido do Bolsonaro, e que teve uma votação extraordinária e a gente só viu o primeiro sinal de que isso poderia acontecer muito tênue na pesquisa de véspera do Ibope em que ele apresentava ele crescendo enquanto os outros estavam parados ou caindo. E depois, na boca de urna, a gente viu aquilo. E daí eu fui pedir para o nosso repórter Tiago Coelho ir entrevistar eleitores do Witzel para entender como é que foi essa decisão desse voto. Quando é que eles ficaram sabendo que o cara existia? Quando é que decidiram votar nele? Bom, ele ouviu umas três dezenas de eleitores na Zona Oeste, no Mercadão de Madureira e as explicações são mais ou menos na mesma linha. Primeiro que metade não sabe falar o nome dele. Mais ou menos que não é o Andrade. É o Andrade do Bolsonaro. Hitzel, Witzel, Witzel, Witzel é o que menos sai, na verdade. E a maior parte dos entrevistados, claro, isso não é uma pesquisa científica, não dá para a gente ficar lá em porcentagem, mas a maior parte das pessoas que se dispôs a conversar com o Tiago e ele deu sorte porque ele cruzou com uma carreata do Witzel lá em Santa Cruz enquanto ele estava fazendo a matéria e daí ele perguntou para um cara, eu votei nele e tal. E quando você viu ele pela primeira vez, agora? depois da eleição. A maioria dos eleitores do Witzel não sabe quem ele é. Não faz a menor noção que ele é. Eu não sei se o Tiago pegou isso, mas apostaria que teve o debate, primeiro ele apareceu no debate e depois redes sociais, que é o que eu tenho ouvido que foi a estratégia. O debate foi quando ele e o Zema deixaram claro para uma grande quantidade de eleitores que eles eram candidatos do Bolsonaro aos seus estados. E daí os caras falaram ah, então é esse. Oba, então tá. Entendeu? Acho que no Brasil inteiro, eu vou falar do Rio em seguida, mas no Brasil inteiro você tem o denominador comum desse fenômeno é uma nova maneira ou um novo entendimento em relação à violência. Você vai dobrar a aposta na violência policial, na repressão, etc. A violência policial é um problema no Brasil, todo mundo sabe. Ou deveria saber. A gente tá transformando esse problema numa falsa solução. É porque o crime também é um problema. É um problema. Um sintoma absolutamente incrível disso que você tá falando. A rede praticamente acabou. A Marina teve menos votos que o Cabo Daciolo um milhão de votos pra quem teve 19 é uma piada. Elegeu um deputado federal tinha dois ficou com metade mas elegeu cinco senadores que é um fenômeno. Daí você vai ver quem são os cinco senadores. Um se reelegeu que já era senador. E daí dos outros quatro novos são três militares ou policiais. Quer dizer é uma coisa que não tem um perfil tradicional que você poderia se esperar da rede. É, mas aqui não me parece que seja uma agenda de violência policial é uma agenda de segurança e a única proposta concreta de direita o Witzel por exemplo eu tava vendo o programa de governo dele ele promete extinguir a Secretaria de Segurança Pública pra ser ele o chefe da polícia Ele não, né? A polícia vai ser chefe de si mesmo. Criar uma universidade da polícia prevê um plano habitacional pras favelas com infraestrutura que facilite a ação da polícia ou seja, abra pra entrar cadeirão provavelmente. Que facilite a circulação das pessoas também. E supostamente é pra isso que você serve a humanizar com os trabalhos. Que a circulação das pessoas vivas. Criar escolas militares em parceria com as Forças Armadas implantar como disciplina obrigatória a disciplina Constituição e Cidadania no Ensino Médio que a gente já sabe o que vem por aí implantar uma coisa que ele chama de teste de honestidade pra servidores públicos ou seja, é uma cabeça ele tem esse perfil uma fisionomia de Homer Simpson mas ele é uma mistura de Homer Simpson com gente, ele é um juiz federal ele pode ser meio piradão mas ele é um juiz federal ele tem informação ele não é um completo ele é um reacionário é assustador sim, mas ele tem informação ele sabe o que ele tá falando ele não é um da voz de prisão pro adversário que ele achar que injuriou ele isso é o fim da picada isso é o fim da democracia isso é o último degrau não, mas aí é o seguinte a gente não tá falando com uma pessoa que não sabe o que tá fazendo é só isso que eu tô dizendo ele é um juiz federal então assim se ele sabe é pior ainda é, então ele sabe ele não é um ignorante ele tem noção do que ele tá fazendo agora eu acho que assim também só a gente diminuir essa agenda de segurança pública como sendo uma agenda de defesa da violência policial a gente não tá vendo que é um problema que as pessoas precisam é um problema gravíssimo as respostas que estão sendo dadas não são suficientes elas são toscas elas são ruins mas é uma coisa que os políticos que conseguiram conversar com as pessoas nesse campo eles ganharam a eleição isso não quer dizer eles ganharam a eleição sem dúvida o vento todo sopra é uma agenda que tá solta aí precisando de respostas eu coloquei que a violência policial é parte do problema da violência brasileira com certeza nós sabemos disso mas a gente o crime também é soltar liberar a polícia a própria sanha passar com decorar assassinato em vela vai ficar sem supervisão civil não é o melhor quer dizer é o caminho da tragédia nós até já falamos sobre isso eu só acho que interpretar coisa dessa forma a esquerda e as forças progressistas não souberam responder não souberam perceber essa demanda perceber a gravidade do problema e o discurso de respeito aos direitos humanos de uma polícia que esteja conectada a uma ideia de ação do Estado mais inclusiva etc etc isso tudo é fracassor é só um discurso os governos de esquerda não souberam resolver esse problema e aí deixaram esse vácuo entendeu as pessoas querem respostas que a resposta seja violência policial é a resposta da direita essa é sempre a resposta da direita para o maravilhoso mundo do bolsonarismo salve-se quem puder no próximo bloco nós vamos falar sobre o impacto das redes sociais nas eleições deste ano nós falamos aqui no programa várias vezes que essa eleição ia colocar à prova o impacto das redes sociais eu mesmo achava que uma candidatura como a do Alckmin quando conseguiu o apoio de todo o centrão e tinha praticamente metade do tempo de televisão isso ia ter alguma repercussão não teve o candidato que chegou em primeiro o Bolsonaro não tinha espaço nenhum houve o episódio da facada que foi um ponto de inflexão na campanha e que consolidou a posição dele mas o fato é que as redes sociais nadaram de braçada nessa campanha não é? isso já vinha se anunciando os marqueteiros todos tinham pessoas responsáveis por redes sociais métricas estatísticas big data georreferenciamento mas eu acho que ninguém soube como usar as redes sociais eles já vêm construindo um discurso consolidado nas redes sociais o pessoal do Bolsonaro há muitos anos já vem desde 2014 na época que começou a Lava Jato depois impeachment depois greve dos caminhoneiros eles foram formando essas redes de WhatsApp tem um videozinho no YouTube do Bolsonaro olhando o celular dele já é um vídeo antigo ele vem filmando a tela do celular e você fica olhando aquele monte de WhatsApp em 10 segundos então eles vêm fazendo isso de forma artesanal mas intuitivamente entendendo como é que se fala e aí é que eu vou colar o Marco Rudiger porque ele publicou um artigo na segunda-feira na Folha explica para o ouvinte quem é o Marco Rudiger que é diretor do DAP da FGV Departamento de Análise de Políticas Públicas que se dedicou e ao longo da Fundação Getúlio Vargas e que se dedicou ao longo da campanha a ficar justamente analisando o comportamento das redes e ele disse uma coisa que mata a charada não adianta você ter um monte de gente especializada em rede social se você não souber envelopar ele usou esse tema se você não souber apresentar a sua mensagem e aí essa semana desde que terminou o primeiro turno eu entrei num grupo num grupo de Whatsapp desses do Bolsonaro e estou acompanhando a forma como as coisas acontecem eles têm resposta para tudo entra um petista por exemplo um defensor do Haddad num grupo de Whatsapp começa a falar bem do PT vem cinco em cima com um monte de vídeos eles são muito rápidos e eles estão muito mobilizados é uma coisa difícil de você reproduzir de uma hora para outra por exemplo a campanha do Haddad agora inaugurou um canal para receber denúncias de fake news eles começaram a ter a divulgação de redes entrar em Whatsapp isso demora para você construir e o Bolsonaro por um tempo isso está muito atrasado na campanha está atrasado e parte de uma lógica errada eu tenho sentido um pouco isso também o que o Bolsonaro fez talvez por necessidade um pouco também pela forma como eles funcionam ele resolveu que ele não ia usar a intermediação da mídia tradicional então ele está pouco ligando para a Globo para como é que entendeu não é que ele vai ele está pouco ligando ele está tentando destruir a credibilidade da mídia tradicional como fez o Trump e eu acho que esse é um traço de candidaturas desse naipe mesmo com esse perfil essa coisa da Record o movimento dele o movimento dele no dia do debate quebrando a regra do jogo porque a regra do jogo é que todo mundo teria o tempo igual todo mundo participaria dos mesmos fóruns de debate quando ele fala eu não vou participar desse debate eu vou fazer uma entrevista com a Record do meu jeito na mesma hora ele rompeu a regra do jogo ele fez uma aposta com o aval da justiça na verdade tinha uma brecha que ninguém soube combater tinham que ter combatido isso porque não tinha uma previsão de tirar o tempo do cara os outros candidatos foram pedir tempo igual aí meu filho até decidiu o tempo igual o Bolsonaro já falou ele escolheu a Fox News dele ele pautou tudo ele decidiu como é que vai ser o jogo eu acho que o problema da mídia tradicional ao longo do tempo foi não perceber o que que tava acontecendo entendeu um dos problemas eu acho que a gente até percebeu a verdade é que o WhatsApp é o cemitério da democracia porque é uma mídia que não tem controle nenhum o escritório deles fica em Miami não tem nenhum representante do WhatsApp no Brasil pra não receber intimação judicial teve uma reunião com jornalistas uns três meses atrás o cara veio fez um bate e volta nem dormiu no Brasil pra não correr nenhum risco quer dizer a constituição veda que grupos econômicos estrangeiros sejam donos de meios de comunicação no Brasil isso virou uma piada porque na verdade a principal mídia eleitoral não tem nem escritório aqui não é que o capital é 100% estrangeiro a gente não sabe nem quem é e é uma caixa preta a gente não tem ideia do que acontece dentro do WhatsApp não tem um dado público confiável sobre quem usa como usa quais são os grupos qual os metadados claro ninguém quer saber o conteúdo porque isso estaria protegido por sigilo mas os metadados que é o que o Facebook disponibiliza que é o dono do WhatsApp diga-se que o Twitter disponibiliza que outras redes disponibilizam nem isso a gente sabe e uma coisa que o Leandro Begossi que é um jornalista descobriu colocou no Twitter que é muito curioso ele descobriu que entre os muitos projetos de lei apresentados mas não aprovados do Bolsonaro tem dois de 2017 muito interessantes um é o seguinte acrescenta o inciso 4º no artigo 102 da Constituição Federal para conferir apenas ao Supremo Tribunal Federal a suspensão de aplicativos de troca de informações via internet ou seja nenhum juiz de primeira nem de segunda instância poderia ter o poder de suspender o WhatsApp por uma decisão própria como já aconteceu no passado não que estejamos defendendo isso mas achei curioso que justamente o Bolsonaro que nunca aprovou quase nada na vida tenha se preocupado em apresentar esse projeto na véspera quando foi? 2017 em 12 de julho de 2017 já estava usando o WhatsApp plenamente sim já há muitos anos usa e aqui já estava e tem um segundo que foi para evitar veja bem o teor dos projetos não é ruim ou bom só estou no tempo a coincidência é meio que o inânime que tem que entrar a capital estrangeira no Brasil a esquerda e a direita defendem isso mas a preocupação dele é muito interessante é interessante ver o que ele quer e nesse caso aqui era para vedar a oferta de pacotes com franquias limitadas de dados também na internet ou seja tudo para beneficiar esse tipo de interação via justamente o WhatsApp um outro aspecto que eu acho bem relevante a gente pensar a respeito os veículos de comunicação a mídia tradicional vamos dizer assim a imprensa tradicional teve muita dificuldade em relação ao fenômeno Bolsonaro ela oscilou entre dois para mim dois comportamentos ambos muito questionáveis um que foi a rejeição uma espécie de silêncio a respeito do Bolsonaro e isso eu identifico a Globo como principal veículo que fez isso durante muito tempo tem essa razão de que a emissora só faz cobertura depois que começa o horário eleitoral oficial etc etc mas houve antes disso uma normalização da candidatura Bolsonaro o que eu quero dizer com isso antes do Lula ser preso antes dele ser julgado em janeiro já existia uma polarização Lula-Bolsonaro daí tem a capa da Veja falando dos dois extremos uma demonização da candidatura do PT e uma espécie de aceitação progressiva do Bolsonaro daí matéria na Folha eu lembro de uma matéria grande ouvindo a XP Investimentos e outros caras do mercado falando o Bolsonaro é mais palatável ele é menos disruptivo do que o PT o Bolsonaro foi começando a ser tratado como uma figura mais palatável mais aceitável mais conveniente para as forças econômicas preponderantes do que o PT então isso foi feito de maneira mais ou menos acrítica sem que o personagem fosse tratado como ele deveria ser bom, a mesma Veja fez matéria dizendo que o Bolsonaro era uma ameaça uma ameaça as pessoas têm medo do Bolsonaro com aquela cara que de vez em quando eles botam a pessoa com cara de ameaçador e tal o que eu queria entender só é o seguinte esse papo de normalização do Bolsonaro é simples você pode falar tá normalizado e eles não são iguais mas o que é que deveria ser feito? então vamos fazer uma campanha contra o Bolsonaro? reportagem tá bom então exatamente isso foi feito não suficientemente não suficientemente porque não funcionou o fato é que uma parte grande da sociedade está se enxergando exatamente nesse discurso que ele está fazendo que ele encarnou isso que o Zé falou que a onda de direita que ele pegou a prancha e surfou a prancha de isopor o Zé usou essa imagem então não acho que é só culpa da imprensa ele está encarnando uma demanda difusa da sociedade por tudo que a gente já falou agora então você está normalizando o Bolsonaro? não, tudo que a gente já falou não estou normalizando eu estou falando eu não acho que é culpa da mídia só mas eu acho que a gente como um todo foi muito pouco crítico em relação a isso no conjunto das publicações e dou exemplo concreto recente editorial da Folha de São Paulo comparando as duas candidaturas cobrando o compromisso democrático das duas candidaturas impede igualdade não é jornalismo crítico isso a grande maioria dos articulistas na Folha no Estadão no Globo estão dizendo dia sim outro também que o Bolsonaro não pode ser comparado ao Fernando Haddad por exemplo esses caras tem uma multiplicidade de vozes na imprensa se o problema é reportagem então aí é uma questão que a gente tem que discutir sobre o comportamento da própria mídia onde é que falhou? não investigaram o Bolsonaro? subestimaram o Bolsonaro? talvez a gente estava conversando antes de vir para cá você viu conversando no telefone antes da sua matéria antes do seu excelente perfil do Paulo Guedes a Folha tinha feito a melhor matéria acho a respeito do Bolsonaro durante a campanha que foi a evolução patrimonial que foi a matéria da Camila Matoso não investigaram o Bolsonaro existe uma dificuldade de cobrir mas por exemplo a gente não sabe quem é o entorno do Bolsonaro quer dizer a gente até desconfia mas a gente conhece muito pouco quem são as pessoas que mandam na campanha do Bolsonaro o Bibiano que é o presidente do PSL se tornou presidente do PSL há seis meses é um ilustre desconhecido para a maioria das pessoas porque a público não foi informado para elas de quem se trata alguns jornais e revistas fizeram o perfil do Bibiano eu tenho a impressão de que vai acontecer com o Bolsonaro uma coisa parecida com o que aconteceu com o Fernando Collor não sei se você lembra a gente vai descobrir eu lembro vamos descobrir é depois porque quando ele era o caçador de marajás que aliás o Bolsonaro está tentando se tornar usou a mesma frase ele era o caçador de marajás todo mundo mostrando como é que ele fez para caçar os marajás qual é a seção da folha? bem repente aparece aquele monte de gente no Palácio do Planalto naquele bolo de noiva que era o lugar onde ficava a equipe de transição para o novo governo e todo mundo querendo saber quem é essa Zélia ninguém sabia de onde veio mas eu só não entendo muito bem o que se esperava desse negócio de normalização porque você teve posturas diferentes entre estigmatizar fazer ativismo e ter uma posição acrítica existe um intervalo que eu acho que é o que faltou ser ocupado não sempre aqui na verdade fazer jornalismo de modo geral houve nos últimos anos um certo acoelhamento da imprensa em relação a esse fenômeno Bolsonaro tem vários problemas que eu acho que merecem ser abordados primeiro o fato de a televisão não poder cobrir a campanha jornalisticamente é um escândalo isso está na lei é uma limitação que todos os concessionários tem que ter o mesmo tempo tem que fazer uma cobertura que leva vira horário eleitoral não gratuito é agenda os caras fazem evento para aparecer na televisão é um horror aquilo ali é uma campanha de desinformação não é informação aquilo ali não é informação aquilo ali é uma vergonha e o Brasil andou para trás mas então deixa claro que isso é uma obrigação legal sim a obrigação legal é a equivalência dos tempos que a Record por exemplo não cumpriu não cumpriu porém a reação das empresas jornalísticas de televisão foi cômoda também foi não conquistar exatamente ninguém peitou isso esse eu acho que é um ponto segundo ponto a parte digamos de cobertura mais crítica foi feita nas entrevistas começou com as entrevistas do da Globo News começou na Roda Viva que foi o que deu o start para a campanha depois foi para Globo News e a bancada do Jornal Nacional que foram os maiores eventos e os debates e nessas entrevistas eles foram ácidos com todos eles e houve para mim o que eu achei a melhor em diferentes graus a Marina foi muito menos apertada do que o Bolsonaro e os três o Haddad e o Ciro foram apertados e o curioso é que o efeito foi o inverso quer dizer quanto mais apertado foi o candidato mais ele reagiu positivamente nas intenções de voto porque gerou um efeito de o eleitor dele sentir que o cara estava sendo atacado e que ele portava ela também porque a Globo mente são anos dizendo que a televisão mente a televisão mente agora a televisão mente uma candidatura contra o sistema e o sistema é tanto o PT como a Globo é tudo no mesmo saco e eu queria registrar também que a televisão teve um papel muito importante nessa campanha não foi no horário eleitoral gratuito mas ela marcou todos os principais momentos de engajamento do eleitor na campanha comprovando minha tese que não tem que ter horário eleitoral só o parênteses só para que eu não posso perder a piada só para terminar eu queria só registrar que a Abrage a Associação Brasileira do Jornalismo Investigativo que é uma entidade da qual a Malu é diretora soltou uma nota essa semana em solidariedade a Miriam Leitão que está sofrendo uma campanha de difamação e injúria nas mídias sociais que eu nunca vi contra nenhum jornalista horrível horroroso é uma coisa assim escandalosa e é só pelo pessoal do Bolsonaro porque acha que por causa de um comentário que ela fez dizendo exatamente o que você falou hoje tá vendo não normalizou o Bolsonaro ou seja que o PT sempre fez o jogo democrático diferentemente do Bolsonaro que apoiou a ditadura começaram a plantar notícia falsa no WhatsApp a partir daí migrou para as outras mídias sociais que ela teria sido presa porque ela é assaltante que ela assaltou o banco que ela foi presa com o regó que é tudo mentira ela foi presa grávida e torturada é isso que aconteceu no entanto a versão predominante para os eleitores do Bolsonaro é que a Miriam Leitão é um assaltante de banco que nunca foi é bom isso é bastante preocupante para dizer o mínimo assim terminamos o segundo bloco do programa vamos agora discutir data folha Bolsonaro versus Haddad bem vamos ao terceiro último bloco do programa saiu ontem pesquisa data folha ela dá 58% dos votos válidos para o Bolsonaro 42% dos votos válidos para o Haddad uma diferença de 16 pontos confirmando o favoritismo do Bolsonaro né Toledo é eu errei no timing mas não errei no favoritismo ele não ganhou no primeiro turno não está com pinça de que vai ganhar no segundo porque essa diferença embora a gente tenha que considerar na verdade metade porque em voto válido com dois candidatos se sai de um vai para o outro talvez você falou isso tem gente que não entendeu explica aí direito os 16 são 8 né na verdade porque se sai de um do Bolsonaro conta automaticamente um para o Haddad eu só queria falar duas coisas aqui primeiro como a gente já falou em vários foros de Terezinha como o nosso colunista Lucas de Abreu Maia escreveu no site da Piauí mais uma vez fica provado que simulação do segundo turno no primeiro turno não serve para absolutamente nada porque o segundo turno é uma nova eleição então todas aquelas pesquisas aquelas simulações que indicavam um empate técnico uma disputa apertada entre todos os candidatos de Bolsonaro quando é para valer o eleitor pensa de maneira diferente não é que a pesquisa está errada o cliente pedir aquilo já está errado o eleitor não estava confrontado com o cenário real nunca ele consegue imaginar o cenário real não tem como você saber e além do que tem os movimentos de cada candidatura que também interferem nisso aquela pesquisa a pesquisa já tem problema suficiente você fazer o cara imaginar uma situação hipotética que tem N cenários é péssimo metodologicamente é ruim não funciona agora é uma vantagem automática muito grande difícil de reverter o antipetismo como a gente já suspeitava é maior do que o petismo nessa circunstância isso explica em grande parte não explica totalmente o conservadorismo porque o conservadorismo tem raízes mais profundas o militarismo mas é um dos componentes no momento mas é nem maior que o petismo é maior do que o apelo que o Haddad possa porque não só petistas agora estão com ele em votos totais não votos válidos você falou antes o Bolsonaro cresceu sete pontos em relação ao que ele obteve no primeiro turno e o Haddad nove né sim mas são os votos da esquerda mas são os votos válidos que valem eu só queria pra situar o ouvinte nas últimas quatro eleições presidenciais arredondando os números o Lula em 2002 ganhou por 61 a 39 do Serra 61 a 39 do Alckmin também as duas eleições da Dilma ela ganhou em 2010 56 a 44 12 pontos contra o Serra e contra o Aécio foi bastante apertado a outra eleição foi 51.6 e 48.3 do Aécio agora a gente deve ter PSDB fora pela primeira vez desde a eleição de 94 do segundo turno em 94 98 Fernando Henrique no primeiro turno a gente vai ter provavelmente uma diferença elástica a favor do Bolsonaro a não ser que surja alguma coisa que eu não tô conseguindo enxergar no horizonte o que você acha Malu? acho que dessa vez não vai ter cisne negro em Toledo teria que ser um monte de cisne negro não só apenas um um água inteiro de cisnes negros o Toledo falou em antipetismo agora parece pelos movimentos dos últimos dias que só agora o PT aceitou a ideia do antipetismo porque eles começaram a trocar o material de campanha que era predominantemente vermelho para verde e amarelo o Lula falou essa semana que o Haddad não precisa mais ir lá veja bem não é que o Haddad não vai mais lá para fazer campanha o Lula dispensou ele de lá eles têm muita resistência a aceitar o antipetismo como um fator preponderante nessa eleição e eu acho que agora é tarde aparentemente vamos ver como é que a coisa vai se comportar mas eu acho que foi o elemento que fez muita diferença e continua fazendo falei agora um pouco dos grupos em que eu entrei aqui nos grupos de WhatsApp eu tenho conversado com as pessoas no Data Malu nas ruas o que eu mais ouço é Bolsonaro pode não ser o melhor candidato mas no PT eu não voto outro dia eu ouvi uma pessoa muito qualificada que me falou eu voto num cachorro mas não voto no PT então esse sentimento ele chamou o Bolsonaro de cachorro? praticamente é uma pessoa que não está nada feliz mas vai votar porque o antipetismo está mandando nessa eleição aí a aposta do Lula tudo vai rodar em torno dele ele fez uma aposta no início da eleição essa onda porque existe uma onda de direita que encarou no Bolsonaro eu não vejo por onde ele vai conseguir ele e Haddad vai conseguir reverter essa onda ele tentou esse discurso da democracia o Toledo falou talvez você possa falar mais disso essa primeira pesquisa de segundo turno ainda está contaminada pelo efeito do primeiro turno na semana que vem a gente vai ter uma situação mais digamos consolidada da tendência por incrível que possa parecer para quem consome notícia como nós consumimos e aí estou incluindo não só nós três mas os nossos ouvintes tem muita gente que não sabe que tem um segundo turno que vai precisar ser informada disso e vai precisar se posicionar para isso então para essas pessoas também tem uma imposição de problemática desculpe o palavrão mas é como a gente chama tecnicamente quando você chega lá e pergunta alguma coisa que a pessoa não sabe responder porque ela nunca pensou naquilo antes então tem uma parte do eleitorado que está se defrontando com uma questão que ele ainda vai pensar a respeito a segunda maior característica dessa eleição foi a definição do voto praticamente na fila da urna a gente tem fenómenos de Minas, São Paulo que provam isso a pesquisa que vai dar a confirmação do tamanho da divisão do gap que o Haddad teria que superar a ponte que ele vai ter que cruzar eu acho que a pesquisa do dia 15 do Ibope porque ela vai ter um cenário que já vai ter voltado a propaganda eleitoral já passou uma semana da eleição já vai começar a ser bombardeado de novo com propaganda o cara vai falar puta não acabou vou ter que pensar nisso de novo então eu acho que é um dado que vai ser relevante a gente olhar eu só queria destacar duas coisas aqui primeiro o resultado do Atafolha ele confirma o que um estudo do Ibope já tinha feito no primeiro turno mostrando que o principal chaveamento de decisão de voto é regional por quê? o que está mostrando essa pesquisa e as urnas no primeiro turno já tinham mostrado no Nordeste o Haddad ganha em todas as outras regiões ele perde então você tem uma divisão que não se repete em nenhum outro segmento mas e as mulheres? bom nas mulheres no segundo turno está dando 42% para o Bolsonaro 39% para o Haddad entre as mulheres está dentro da margem de erro mas indica que ele tem uma pequena margem em favor dele no caso do Bolsonaro contrariando aquela imagem que foi muito veiculada no primeiro turno de que a maioria das mulheres eram contra o Bolsonaro mas ele é mais votado entre os homens certo? sim é incomparável 57% contra 33% do masculino em favor isso nos votos totais do Bolsonaro em comparação ao Haddad mas só para dizer então que embora tenha esse gap enorme a maior diferença é regional o que a gente pode imaginar é que isso vai aumentar o preconceito que existe em relação ao Nordeste já tem muita bate-boca no WhatsApp preconceito agressividade já teve bolsonarista distribuindo capim em passeata no Nordeste então esse é um problema que eu acho que vai piorar por outro lado o PT está circunscrito ao Nordeste agora uma coisa que meio que a não ser que se reveta a tendência ficou como se fosse um flanco petista no meio de um país verde amarelo sei lá ele só consegue votações majoritárias no Nordeste embora tenha feito ainda uma bancada de deputados grandes a correlação em 2014 a Dilma já se elegeu o Nordeste elegeu a Dilma ela foi bem votada em Minas também foi fundamental Minas Gerais mas a maior votação é incrível mas a quantidade de votos que ela teve em São Paulo foi determinante para a vitória dela embora ela tenha perdido embora ela tenha tido menos votos que o Serra a diferença foi pequena para o Aécio essa desvantagem não estava presente em 2014 sem os votos de São Paulo ela não teria sido eleita dessa vez esses votos não estão podados não esses votos sumiram derreteram desapareceram no ar bom tudo indica que teremos o bolsonarismo no Brasil é e mudou o achaveamento se até hoje até o primeiro turno era PT versus anti-PT agora é PT versus PSL agora a gente tem um nome para o antipetismo sim e essa por exemplo a gente já falou dessa reunião que vai haver agora de deputados do PSL que estão chamando pessoas por exemplo Janaína Pascoal Janaína Pascoal teve uma super votação no Sudeste Janaína vai para o Nordeste fazer campanha para o Bolsonaro nordestinos que foram eleitos pelo PSL em São Paulo vão para o Nordeste também o Eduardo Bolsonaro toda essa gente vai se distribuir pelo território nacional para ir para os lugares onde eles acham que o Bolsonaro precisa crescer é melhor ir a Janaína do que alguém distribuindo capim é bem melhor acho que a ficha mal começou a cair muita coisa mudou no Brasil muita coisa vai mudar a partir de 1º de janeiro em que direção ao longo do programa acho que nós já apontamos um pouco com isso nós encerramos o nosso terceiro bloco do Foro de Teresina e chegamos ao aguardado o momento Kinder Ovo para você que é um ouvinte novo Kinder Ovo é o seguinte a produção prepara um trecho em áudio para a gente não sabemos o que vem por aí e a gente tem que adivinhar quem fala o que fala porque fala a Malu ganha de lavada de mim e do Toledo vamos ver se ela acerta essa semana solta aí Felipe também pode ter pesado a questão da segurança a maioria das pessoas tem medo hoje de sair na rua dependendo do bairro pavor e mulher tem mais medo aí pode ser pobre pode ser rica pode ser classe média pode ser o que for a mulher pode sim ter pensado que aumentando as armas e ele sendo muito bravo e fazendo assim dizendo que vai combater a violência matar arrasar não sei o que a segurança vai melhorar isso é um mecanismo de negar a realidade porque qualquer pesquisa mostra que você tem uma arma você tem mais chance de ser morto pela arma aliás não parar de ficar só falando da coitada mulher que não consegue que nega não sei o que porque os que sabem muito nesse país uma grande maioria está com o Bolsonaro não tem nada de carente Marta Suplicy a produção me informa sim é Marta Suplicy ex-prefeita de São Paulo ex-senadora pelo PT não, o futuro é esse ex-senadora ainda é a senadora pelo MDB mas não por muito tempo não é mais do MDB é verdade então eu estou comovido porque finalmente eu concordei com a Marta Suplicy ela falou ela falou exatamente o que eu tinha falado um pouco antes do programa é uma reconciliação esse momento ah tararara violino bom a gente recebeu muitas 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 mensagens dos ouvintes durante a transmissão do foro ao vivo no domingo queremos agradecer todo mundo pela audiência e eu vou falar de algumas mensagens aqui o Otávio Kovacs de São Paulo disse que vai até cancelar a assinatura da TV a cabo abre aspas sem o menor risco de ficar mal informado ele diz além do alívio no orçamento poupar-me-ia dos comentários de certo bigode imortal e fez um apelo não troquem a fabulosa Malu pelo bigode claudicante oba beleza estabilidade estabilidade quem teria uma ideia idiota como essa a gente estava pensando seriamente em fazer essa troca ou botar um bigode na Malu para ela ficar disfarçada tá bom gente eu faço qualquer coisa por esse emprego pode me dar o Roberto Telmo de Florianópolis comparou o nosso trio aqui com Messi Cristiano Ronaldo e Neymar eu não sou o Neymar não sei quem vocês são e diz que embora em razão dos últimos acontecimentos a comparação sou injusta com a gente quem é quem aqui eu sou o Messi tá bom eu sou o Cristiano Ronaldo antes que ele pegue o Neymar o Messi eu sou o Gandula quer dizer ninguém quer ser o Neymar eu sou o Gandula brincadeira tipo o bigode é o Neymar pode ser ou não brincadeira agora Toledo vários dos nossos ouvintes estão cobrando aqui de você um posicionamento sobre a reviravolta do Javaporco é verdade é verdade Toledo vamos fazer uma tabela aí pedir música para o Fantástico você está brincando que os ouvintes estão cobrando eles têm razão porque o Javaporco mandou ver o Javaporco ele foi subaproveitado na campanha tá certo e o o nosso governador passou ali com muitos votos de petistas basta ver a quantidade de votos que o Marinho que é o candidato do PT teve ou seja muito petista votou no Março França para não ter que enfrentar um segundo turno entre o Paulo Skaff e o João Dória os petistas foram mais fortes que o Javaporco no fundo é isso na verdade isso é a crise da mídia vamos ter que fazer um bloco para discutir porque que o Javaporco normalizaram o Javaporco adesão do Skaff ao Março França agora é dobradinha sistema S e Javaporco certo exatamente vai ter curso técnico para criar Javaporco na minha opinião Março França passa a ser favorito com Javaporco com tudo Toledo Toledo mais uma mais uma vamos botar na tabela já errei todas então mais uma não vai fazer menor diferença que mais ouvinte Toledo temos aqui o Francisco Seabra deve ser porque é F-C-O Seabra dizendo Revista Piauí Zero Toledo espero que vocês estejam errados nessa daí ele reproduz a votação em Três Corações para onde foi João Moreira Salles fazer uma reportagem do Brasil em miniatura reportagem que está na capa da revista desse mês que está nas bancas e por que que ele fez isso porque em Três Corações Jair Bolsonaro teve 59,8% dos votos vales ou seja teria sido eleito no primeiro turno quer dizer se o Brasil foi igual a Três Corações vamos caminhar para essa votação é isso Toledo? não sei se vai ser só um ponto para deixar claro Três Corações é a melhor miniatura do Brasil na feliz expressão do Armando Antenor que foi para cá para dar Piauí no aspecto sociodemográfico quer dizer em termos de divisão homem-mulher divisão etária divisão de empregabilidade da população e os seus cruzamentos na parte eleitoral ela não fica muito distante da média mas tem outros municípios que historicamente se aproximam mais do resultado mas o critério ali não era antever o que ia acontecer eleitoralmente no Brasil era entender como é que é o problema do Brasil exatamente como o Brasil funciona no microcosmo ótima explicação bem tudo o que é bom acaba e nós vamos encerrando o programa de hoje por aqui o Furo de Teresina é dirigido pela Paula Escarpim produzido pela Luísa Miguez pelo Luiz de Maza e pela Mari Faria nós falamos do estúdio da Rádio Batuta no Instituto Moreira Salles a edição é do Felipe de Castro a finalização e mixagem do João Jabás nossa música tema é composta executada pelos piauenses Vânia Salles e Beto Moreno com B pediram pra eu avisar que é com B porque tinha gente que achava que eu estava gripado não eu sou o Fernando de Barros e Silva com F e os meus companheiros de conversa são a Malu Gaspar e o Zé Roberto de Toledo com T de Tatu obrigado gente até a semana que vem tchau pessoal tchau com C tchau 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 Obrigado.